O bonde é pé na porta, então só chamas bem vai dar Se o trampo é em silêncio, o que que cê tá aí falando? Critico o progresso dos outros e o seu onde é que tá? Quer passar visão, mas nem seus B.O. tá enxergando Ainda se acha no direito de vir criticar Engraçado que pra criticar hoje tem de monte Mas não me lembro que estendeu sua mão pra me ajudar Se o preto venceu foi com fé, nós não conta com a sorte Ficou em choque quando me viu de nova vela Jacare que dorme vira bola e nós não tá com sono Aposentado antes dos 30, isso é novidade Os pico ronca, fala muito e nós segue trampando Persistência é superar qualquer adversidade Camisa 10, matar no peito e pensar com cautela Nós é favela e só joga se for pra ganhar Desistir nunca foi opção, nós é foda e não gela Sigo em busca e só é impossível pra me motivar O bonde é pé na porta, então só chamas que vai dar Com nós é só resumo, meu menino ta perigoso Nós tá pagando a vista no testa de parcelar E aquela que me desprezava me ligou de novo O bonde é pé na porta, então só chamas que vai dar Com nós é só resumo, meu menino ta perigoso Nós tá pagando a vista no testa de parcelar E aquela que me desprezava, me ligou de novo Alô? E aquela que me desprezava, me ligou de novo O brabo é quem? DJ Caio Kim, porra Seu trampé é em silêncio, o que que cê tá aí falando? Tritico o progresso dos outros e o seu onde é que tá? Quer passar visão, mas nem seus B.O. tá enxergando Ainda se acha no direito de vir criticar Engraçado que pra criticar hoje tem de monte Mas não me lembro que estendeu sua mão pra me ajudar Se o preto venceu, foi pro fé, nós não conta com a sorte Ficou em choque quando me viu de nova vela Jacare que dorme, vira bola e nós não tá com sono Aposentado antes dos 30, isso é novidade Os pico ronca, fala muito e nós segue trampando Persistência é superar qualquer adversidade Camisa 10, mata no peito e pensa com cautela Nós é favela e só joga se for pra ganhar Desistir nunca foi opção, nós é foda e não gela Sigo em busca e só impossível pra me motivar O bonde é pé na porta, então só chama as que vai dar O nós é só resumo e os menino tá perigoso Nós tá pagando a vista no testa de parcelar E aquela que me desprezava me ligou de novo O bonde é pé na porta, então só chama as que vai dar O nós é só resumo e os menino tá perigoso Nós tá pagando a vista no testa de parcelar E aquela que me desprezava me ligou de novo Aí, eu já falei, eu já falei O brabo é quem? DJ Caio Ken, porra Nós tá pagando a vista no testa de parcelar E aquela que me desprezava me ligou de novo Alô? O brabo é quem?